É, e Lagarto também garantiu vaga na grande final. Com apenas três meses, Manuela visitou o trabalho do papai pela primeira vez. Se o clima de decisão era uma novidade pra Mui, pro Bebeto era apenas mais um. Foi dos pés dele a primeira chance de perigo de Itaporanga. Mais uma vez Bebeto. Jogou por trás do Assis, cartão amarelo e o primeiro bate-bouca em quadro. Mais pressão dos visitantes, o goleiro Eric acertou uma sapatada no travessão de Rogério. Gustavo fez bela jogada pela esquerda, deu no Vinícius que foi derrubado por Ureia. Pênalti! Matheus foi pra bola e abriu o placar. Um a zero. O jovem saiu bonito na copa. Que moral, hein? É, mas um minuto depois, Assis deixou tudo igual. Um a um. Juninho fez falta em Assis e os dois se desentenderam. Mais um bate-boca em quadro. Itaporanga tentou se acalmar. Eric arriscou de longe, mais uma vez. Mas foi Ureia que marcou virada do placar e agora foi um jogador lagartense que tirou onda na comemoração. A essa altura, Itaporanga precisava de três gols pra classificar. Mas era lagartense que tava mais perto do gol. Vinícius fez falta dura e levou o vermelho direto. A partir daí, teve início mais um bate-boca. Ameaças. Um suco de confusão. Com um a mais, o time alviverde foi pra cima e Eric salvou como pôde. Eric saiu jogando errado, presente no pé do Pedrinho. Ele agradeceu e saiu pra torcida. Amiga, doze pra galera. Torcida cantou a classificação antecipada. E Ednei deu pro Léo se consagrar o quarto dos anfitriões. Quatro pra lagarto, um pra Itaporanga. Como havia vencido o jogo de ida por dois a um, o time alviverde chega a tão desejada final de Copa TV Sergipe pela terceira vez. Já o técnico galego alcança a incrível marca de doze finais, em doze edições. Tá chegando mais uma final. Num equipe que já chegou na final, mas não conquistou ainda, né? Então, é claro que a gente... Galego! Galego! Imagine só como vai ficar a Manuela se o time for campeão. Galego!